E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, esse daqui é um pedacinho de uma live que a gente faz diariamente às duas e meia aqui no YouTube, beleza? Então se você estiver assistindo a gente por outras mídias sociais, eu peço por favor que você venha assistir a gente aqui no YouTube, segunda a sexta, às duas e meia da tarde, beleza? Vai lá, neguinha, o que nós vamos falar agora? Gente, eu quero falar coisas bizarras. Mas ultimamente a gente anda trazendo umas pautas bem bizarras, mas é bom que a gente tenha essa santa internet aí que faz com que a gente consiga ver coisas que antigamente ficava só nos bastidores políticos. O que que acontece, gente? Um vereador do PT, PT né Alessandro? PT, tinha que ser. Um vereador do PT, em vídeo ele diz o seguinte, promete que vai roubar pouco, vai roubar pouco. Esse cara é lá de Lages de Murié, estado do Rio de Janeiro. E Alessandro, ele não é um cara qualquer não, tá? Dentro do PT, ele é presidente do diretório do PT nessa cidade. O nome dele é Lidiano Luiz da Silva. O cara já concorreu em 2012 e 2016, perdeu. E agora ele vem, agora em 2020, pra correr como vereador. E eu quero que vocês vejam aí o que que ele promete, o que que ele diz em relação a uma campanha dele, quais são os princípios dele em relação a essa campanha de 2020. É no máximo bizarro. Não. Coloca aí, negão. Vou aqui colocar o vídeo dele aqui, que é pra gente ver certinho aqui. Entendeu? Não, você tem que ver, gente. Colocar aqui pra gente ver certinho. Live de Murié, isso, 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 isso. Lá no Rio de Janeiro, da terra do RJ, tem alerta. Ah, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui que eu fiz um negócio errado aqui. Jogo rápido. Aí, que o Alessandro vai... Aqui tá a gente. Olha, pertinho da Mora do Chiquinho. É, então. Nossa escrita. Aí, agora tá certo. Deixa eu diminuir a gente aqui. Coloca aí, Alessandro, pra gente ver esse cara. Aí, tá aqui, o bonitão. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, muita atenção mesmo no discurso do homem. Vamos lá, vamos... O react do discurso dele. Deixa eu colocar só a gente aqui em cima, senão depois na pílula fica ruim de ver. Vamos colocar ele aqui. Ah, tá vendo aqui? Vamos dar o play aqui no rapaz. ...dizer que a gente faz parte de um partido que tem história. Um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020 em Laje do Murié, com os nossos companheiros, com o nosso candidato de vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população, que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. Esse é o nosso... Não, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Tem que ir pra não adorar. A gente faz parte de um partido que tem história. Um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020 em Laje do Murié, com os nossos companheiros, com o nosso candidato de vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população, que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. Esse é o nosso... Meu Deus! Ó, eu quero antes de mais nada, eu quero antes de mais nada fazer... Hein, moço? Deixa eu fazer um comercial rápido aqui de um canal muito bom, que é o dessa menina aqui, tá vendo que tá escrito Tango logo abaixo da nossa foto aqui, ó? Que é o canal da Paola, Paola Hermosini. Eu assisto muito ela, ela é 10 no viol... Ela é tipo o... O Fábio Lima de saia, tá ligado? Então assiste ela. Agora vamos voltar aqui pro candidato a vereador. Ó, uma pequena correção aqui, ó. A Mara do Chiquinho mandou assim, Cleide, é Laje do... Ela até escreveu separado. Do Muriaé. O nome do local aqui. Do local Laje, do Muriaé. Isso, Muriaé. Isso, eu só queria... Ó, tudo bem. É legal? É legal. É engraçado? É engraçado. Mas vamos ser sinceros. Não foi a ideia do cara, né, mano? Na moral, vamos... Só que a gente também tem que dar acesso ao que é de César. Não estou dizendo... Ó, o cara é do PT. O cara é do PT. Não estou dizendo aqui que a intenção é que o cara é um puta maluco honesto, tal, não sei o quê. Mas, mano, ninguém sem consciência ia fazer um vídeo aonde ele disse que vai roubar pouco. Na cara dura ele só errou as palavras, tá ligado? Eu também acho, eu também acho. Ele não quis dizer assim, não, gente, eu prometo roubar pouco. Lógico que não, né, mano? O cara só se confundiu com as palavras. Mas, meu, já era, virou, virou. Sorte dele que é candidato a vereador. Se fosse candidato a prefeito, isso nunca ia sair da... Ai, meu Deus. Mas, Alessandro, ele não é um cara qualquer, não. Ele é presidente do diretório do PT lá na cidade, entendeu? Isso que é mais preocupante. Você entende essa questão? Não, mas, ó, tem gente que comentou até nesse vídeo aí, eu vi uns comentários escritos assim, é, a boca fala o que está cheio no coração, entendeu? Exatamente. Mas o que eu penso, meu anjo, pô, eu estou tentando ser muito legal com esse maluco, mano. Eu acho que ele só trocou as palavras, mano. O que eu quero dizer é o seguinte, não estou dizendo que dentro do coração dele, ele é o maluco mais honesto do mundo, ou mais culpado, até aí tudo bem. O que eu quero dizer, mano, o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém, em sã consciência, diria num vídeo que vai roubar pouco. Então, claramente, ele só errou as palavras. Então, a gente também tem aqui, é legal a gente zoar? É legal, porque, porra, tu me faz uma live e dá uma dessas? Tem um maluco aqui na live, todo dia ele assiste a gente, todos os dias. E sabe qual o nome do nick dele? Power Guido. Todo dia ele reza para que eu dê um boa tarde para o Power Guido, tá ligado? E todo dia é a mesma coisa. O dia que eu vacilar e der esse boa tarde, pronto, virei meme, tá ligado? A mesma coisa é o candidato aí, a vereador. Mas, ó, PT, tipo, me ajuda, né, irmão? Me ajuda a te ajudar também. PT, tá ligado? No mínimo, tá com o pé sujo. Exatamente. E durante muitos anos, a política, como a gente falou bastante esses dias, Alessandro, é aquele rouba mais faz, né? É, então... Lembra? As pessoas publicavam isso, não, vou botar nesse aqui que ele rouba, mas ele ajuda a população e hoje em dia isso não é mais aceitável, né? Exatamente, exato. Quando a gente ouve um tipo de discurso desse, é no mínimo, meu, pelo amor de Deus, né? Enfim, é isso. É para vocês ficarem de olho. Vamos olhar. Vamos ficar de olho. Eu estou sendo muito legal com o cara e partindo do princípio de que ele só vacilou. Tem eleição esse ano para prefeito, para vereador, apesar de que eu e o Alessandro, a gente andou conversando esses dias e falou assim, caramba, para um cara chegar a concorrer um cargo de prefeito e vereador, ele já é figurinha carimbada, então, de certa forma, as nossas escolhas são meio condicionadas, né, Alessandro? Exatamente, ele já é bichão dentro do partido da mocota. É, exatamente. Então vamos ficar de olho para a gente não desperdiçar votos esse ano. É isso aí. Fechou, neguinha? Fechou. Fechou. Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito cuidado com as palavras, hein, para tu não cair num vacilo desses. É nóis.